Mágica com cordas, é isso mesmo. Acabei de gravar um curso fantástico de mágica com cordas. Se você tinha medo de fazer mágicas com cordas, se você não sabia o que fazer por onde começar, aqui é o lugar certo. Você vai aprender passes, você vai aprender manipulação, você vai aprender como usar gimmicks de cordas, como usar cordas de vários tamanhos, cordas para show infantil, para palco, para close-up, cordas grandes, cordas pequenas, cordas médias, e tudo isso em um único lugar. Depois de muito estudo, de muita preparação, separamos o que você precisa aprender agora para começar a se desenvolver nessa nova parte da arte mágica, as mágicas com cordas. Eu sou o Felipe Teixeira e esse é o meu curso de Mágicas com Cordas, aqui no Mágico Online. Eu sou o Felipe Teixeira e esse é o meu curso de Mágicas com Cordas, aqui no Mágico Online.